Bom dia, meus amores! Melhor, quase meio dia, quer dizer Aí na cidade de vocês já é meio dia Mas aqui é 11 horas Em pleno domingo Primeiro vlog do ano Eu vou fazer Gente, primeiro vlog do ano Então hoje vai ter um pouquinho do meu domingo pra vocês Meu almoço Eu estou pensando em fazer um frango Ao molho de milho Mas eu não sei se vai entrar No vlog, outro eu vou fazer ele a parte A minha pessoa ainda está pensando Mas acho que eu vou fazer ele a parte Cabelitos! Gente Tá crescendo Pra quem perguntar Pessoal tudo dizendo Algumas pessoas falando Que eu tava mentindo Que eu tive corte químico com o Enem Por isso que minha frente tá assim Toda detonada Assista o vídeo que eu vou deixar aqui embaixo Na descrição Que é onde eu falo do meu acidente E vocês vão ver Que eu mostro que está Que isso aqui foi Realmente a parte que queimou Tá crescendo rápido Caceu bastante Ó Tá bom meus amores Se eu tivesse corte químico com o Enem Eu tinha falado Tá É Essa semana eu vou soltar uma aqui E falar pra vocês Porque assim Gente Eu tirei janeiro Pra curtir mais o meu filho Então Por isso que Curti meu filho E curti outras coisas A pessoa A pessoa E pelo domingo Tá com a A A camisa A brusa De mendigo Tá Sabe aquela roupa de mendigo Que você não joga fora Ela já tá Toda se arrebentando E a pessoa começa a gravar vídeo Assim Porque aqui É a linha reis Minha filha Nada é mascarado Então vamos lá Bom Eu esqueci Até que eu estava falando Esqueci completamente Que eu estava falando Ah Deixa eu lembrar Ah Tá bom E deixa eu falar Eu tirei o mês de janeiro Pra ficar mais com o meu filho Então Por isso que Eu gravei Vários vídeos Do mesmo dia E fui soltando Pra vocês Tá Ah Tá com preguiça De gravar vídeo Por isso que Gravou um monte No mesmo dia E foi soltando Gente Tirando o De culinária Que eu gravei E Gravei no dia Que eu fiz E soltei Os que foram Em seguida Realmente Eu gravei no mesmo dia Mas por que Que eu fiz isso A minha intenção Agora em janeiro Era tirar férias Completamente Do youtuber Mas Como O mês de dezembro E janeiro É o pior mês Pra quem é youtube Porque é o mês Que tem pouca visualizações Por causa das férias Eu resolvi Fazer desse modo Tá Como eu posto um vídeo Segunda, quarta e sexta Então pra mim Ficou mais fácil Eu gravar um monte de vídeo Em um dia só E Só tá pra vocês Tá Não foi preguiça Né E foi um jeito Que eu tive mais De aproveitar Mais meu filho E aproveitar Outras coisas Poder sair Me distrair Sem aquela preocupação De que eu tinha Que gravar vídeo Mas não se preocupe Que a partir de fevereiro A gente já começa Aí A nossa rotina Tá De vídeo De resenha Pra vocês Porque eu ainda tenho Muita resenha Pra vocês E eu quero Trazer algumas receitas Pra vocês Pra cabelo Eu quero fazer Algumas coisas Diferentes Tá Uma coisa Eu queria falar Pra vocês Tá todo mundo Me pedindo Pra fazer um tour Pela casa Um tour Pela casa Eu já fiz tour Pela casa Mas mudaram Algumas coisas Realmente eu tenho Que fazer novamente Um tour Pra vocês Tá A caixa de som Porque aqui em casa É depósito É do meu irmão Está à venda Pra quem quiser comprar Tá Eu tenho três Queixas de som A zoada Que é boa Então Eu quero trazer Algumas coisas Pra vocês Eu não fiz o tour Ainda da casa Porque eu estou Com o quarto Em construção Mas Eu vou fazer Essa semana Porque eu vou fazer Um pequeno diário Da minha construção Em relação A A Cailane Tá todo mundo Que me acompanha No facebook Que me acompanha No instagram Sabe que eu vou ser Vovó Tá Pois é Pessoa de 36 anos Que vai ser vovó Então Estou pedindo Fazer vídeo Com o Cailane Faz vídeo Com o Cailane E tudo Calma gente Eu vou fazer vídeo Com o Cailane Vou contar A vocês Como é que foi Minha reação E logo logo De mão A gente fica assim A gente esgana Ou esfola Né Mas tudo bem Cailane tá bem Minha netinha Tá bem Né Tá parecendo Que é menina E se for menina A gente já escolheu O nome Que é Alejandra Quer dizer Eu não aceitei muito Esse nome não Porque eu queria A Tailuane Né Mas fazer o que Escolheram lá Errando Fora isso Minha vida Tá bem Eu tô aqui Desde as 8h da manhã Pensando O que eu vou fazer Pro almoço E eu decidi Fazer um frango Ao creme de milho Tá Vamos ver se dá certo Esse molho De creme de milho Filhote Tá no vício Né filhote Meu filho lindo Menino mais lindo Da mamãe Olha pra cá Goitoso Nanainho Coisa mais linda Da mamãe A mamãe ama Né amor Lindo Meu lindo Já vai embora Não vai embora Amanhã Porque as aulas dele Começa dia 4 Então Hoje é domingo Eu ia sair Mas desistir de sair Chamei essa criança Pra ir pra praia Mesmo sem eu poder Ir pra praia Eu chamei ela Pra ir pra praia Porque tem um mês Que renta aqui comigo A gente não foi na praia ainda E ele não quis ir pra praia A gente ia de manhãzinha E voltava Agora às 11h Mas ele não quis ir pra praia Então eu vou ver Se eu consigo levar Essa criança Pro shopping Agora de tarde Eba Eee Não vai pro shopping? Vou Aí pro shopping ele quer ir Então vamos lá Eu tô batendo Minha cabeça em tudo Começar aí O nosso Domingo Que já era pra ter começado Há muito tempo Mas a preguiça não deixou Há uma novidade Eu vou fazer uma arte Com esse painel Mas vocês vão ver Em breve O que Só a virginha sabe O que é que eu vou fazer Basta o som Então vou fazer uma arte Aqui com esse painel Eu tenho que Imprimir as fotos Meus pontos retrativos Eu comprei Que até agora Eu não imprimi Nesta brincadeira E agora O que é que eu vou fazer Eu vou lavar meus pratos Eu vou ajeitar minha Não giro aqui no meu quarto Rapidinho Pra vocês verem Como é que tá a bagunça Nem a cama eu forrei Só pra vocês terem ideia Como é a pessoa Então meu quarto tá assim A gente já abriu Uma nova janela Tá Porque gente Calou aqui Tá demais O meu banheiro Eu vou ter que abrir Uma janela também Porque tá muito abafada Então minha bagunça tá assim Eu mostro mesmo Porque aqui é vida real Pai Nada aqui é mascarado Minhas caixas dos produtos Da loja Tá ali Né Porque não tem espaço E eu preciso desocupar Esse quarto aqui Porque vem bebê por aí Então vem móveis do bebê Vem guarda-roupa Vem beço Vem cama Então tá complicado Tá complicado Essa casa pequena Dá um jogo legal Na minha cozinha Meus armários novos Tô apaixonado Com esses armários Minha bagunça Né Sou copo Um fogão novo Tá Esse corte Tá se ajeitando Então eu vou agora Fazer o que Eu vou separar as coisas Que eu vou fazer O meu almoço Que aqui eu vou ter que Botar uma cadeira Porque Eu coloco tudo lá em cima Aqui embaixo Eu coloco os pratos Se vocês quiserem Eu vou fazer um vídeo Pra vocês Como é que eu arrumo O meu armário Tá Eu vou ver se consigo Tô devendo vídeo De compras de mês As meninas me pedem Muito Tá gente Mas de antemão Deixa eu falar uma coisa Pra vocês As minhas compras do mês Não é igual a de vocês não Tá Eu compro Mais coisas Pra tá fazendo vídeo Do que feijão Arroz Macarrão Então minhas compras É mais Besteiras Tá Então Eu vou ajeitar aqui As coisas do meu almoço E depois a gente volta Tá 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 Tchau. 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 Você aguenta tudo, palhaço. É o dormioco que passa a noite toda na rua, mesmo castrado, né? E passa o dia todo dormindo. E agora esse virou o meu cantinho porque minha mãe não sabe onde é que volta as coisas. Né, dormiou o cu da mãe. Ô, meu papai, que preguiça. Quem tava com saudade do lípio, preguiça. Né, preguicinha. A mala de bebê já tá pronta Aí ele ia amanhã Ai, eu gosto de me arreganhar todo assim Ficar mostrando esses ovos que eu não tenho, Jesus Eu entro no quarto e ver esse menino todo arreganhado Né, papai? Meu gordo Gordo Ô, gordo A pessoa tá mais apresentada Deixa eu tirar esses ovos Ai O calor continua, Renzo A gente sai do banheiro E continua com o calor Não adianta não, não tem jeito É Eu vou almoçar daqui a pouco Tô esperando só minha visita chegar E eu sentei aqui no computador pra poder Além de ouvir um som Responder o comentário de vocês E agilizar o vídeo De amanhã Eu acho que é amanhã Não, acho que eu vou soltar a culinária Quarta-feira E eu solto o vlog de hoje amanhã Né E vou ver O horário aqui da sessão do cinema Pra ver se a gente consegue assistir Dragon Ball Z hoje Porque eu queria tanto levar ele pra assistir Dragon Ball Z Mas No cinema daqui de Cajazeiras Não entrou em cartaz Não sei porquê Então eu vou ver se já tá em cartaz Se não tiver, você vai assistir a minha lenda Mr. Nervo Yeah Ah Vocês querem me pedir pra demonstrar minhas pernas Né Pra vocês Depois de dois meses do acidente Eu vou tentar mostrar Como é que elas estão Certo? Carregador Eu coloquei minhas pernas Eu coloquei minhas pernas em cima do sofá Pra vocês verem direito Tá? Então Minhas queimaduras estão assim Vocês estão vendo que Já tá chegando já a cor Na minha pele, né? E tá só mesmo Essas manchas Que foi o local que mais queimou Essa parte aqui É a que mais tá Certo? Aqui tá um pouco grosso ainda Tô passando bastante hidratante aqui Porque a parte que mais queimou E é onde feriu Então tá grosso E a parte que mais coça Né Você vê ainda que ela tá avermelhada Mas Tais manchinhas Que já estão saindo Essa parte aqui tá clareando Bem mais rápido do que a de lá Tô vendo? E é assim que estão minhas pernas Então não ficou Aquela cicatriz de queimadura Só mesmo as manchas Que já estão Clareando Né? Graças a Deus aí estamos bem Já fizemos dois meses Do acidente É até a parte Do pé Que eu que sei Que ia ficar com marca Também tá voltando a cor normal Recuperação maravilhosa Graças a Deus De toda a honra Em te dar Ao pai lá de cima Né? Então tá assim minhas pernas Gente Pra vocês se queriam ver E eu continuo ainda Com o mesmo tratamento Bastante hidratante Bastante óleo Essa semana Eu vou fazer gel de babosa Porque ajuda Porque ajuda também a clarear Pegar pesado Pegar pesado Porque eu não tenho condições ainda De fazer isso Até se eu ficar andando Muito tempo Em pé Muito tempo Minhas pernas doem Não pela queimadura E sim Pela Pelos nervos Porque eu fiquei Dez dias sem andar Dez dias sem Sem mexer a perna Então eu sinto dor Quando eu fico muito tempo Em pé O vlog que eu fiz Do MDA Que vocês viram pulando Daquele jeito Vocês não imaginam Como foi que eu consegui dormir A dor que eu senti Nas pernas Eu tive que botar As pernas pra cima Então eu não posso Estar fazendo ainda Muito esforço Coisas que eu estou fazendo Então por isso Que minha casa Ainda não começou A andar a reforma Eu ainda estou calma Ainda Estou quieta na minha Mas já já A gente começa a ir A toda direita Tratamento Que ficou sendo o mesmo Muito hidratante Muito óleo Como eu falei Agora eu vou fazer O gel de babosa Pra ajudar a clarear Mais ainda E evitando Totalmente Tomar só Eu recebi Uma cantada Essa semana E eu estava Com vergonha De levantar da mesa Onde eu estava Com as meninas Aí quando eu levantei Aí o rapaz Falei assim Vixe que esperam As bonitas Aí eu olhei Pra ele de risada Aí quando eu voltei Ele veio falar comigo Ele fez assim Desde a hora Que você levou Que eu estou Observando suas pernas Suas manchinhas São lindas Eu falei Tá obrigado Então isso A pessoa já Tá naquela vibe De que Não tá ligando Mas tá banana Minhas manchas Eu amo Minhas manchinhas Amo minhas tatuagens Como eu boto direto No facebook Minhas manchas Minhas tatuagens Isso aqui pra mim É uma lição De vida É um milagre De Deus Então eu estou Muito feliz E não me importo mais E não me importo mais Que as pessoas Ficam olhando Admirando Porque não parece muito Ser uma queimadura Aí as pessoas Acham que é Outra coisa Rancenize Vitiligo E eu saio E eu saio de short E não escondo Minhas pernas Mais de jeito nenhum Só ando de short Pra cima e pra baixo De vestido Quando eu vou pra igreja Raramente agora Estou usando calça E é isso Minha filha Em vida que segue Eu vou cortar o cabelo Tá gente Então eu estou pensando Em semana que vem Cortar Fazer um corte novo Neste cabelo Tá Ai Lili Seu cabelo está enorme Gente Desapega Cabelo cresce Realmente está enorme Mas eu vou cortar O meu cabelo Estou querendo fazer um long bob Eu vou cortar meu cabelo aqui Por quê? Porque eu estou naquela vibe De usar o cabelo Cheio de ondinhas Como vocês estão vendo No meu Instagram E tudo Eu estou fazendo meus cachinhos E tudo Então Eu estou querendo mudar Um pouquinho Né E Cabelo cresce Meu cabelo cresce tão rápido E Meu cabelo está ficando Muito fino Por causa do eneiro Está diminuindo bastante O volume E como eu já falei A vocês Eu estou nessa vibe De dar volume no cabelo Deixar o cabelo Bem cacheado Estou me sentindo Poderosa Quando a pessoa sai Está neste nível Então eu vou cortar O meu cabelo Mas não vou cortar Muito não Eu vou esperar Mais um pouquinho Porque eu preciso Que essa franja Cresça mais ainda Que justamente Foi ele que fez a franja Que essa franja Cresça mais um pouquinho Para eu poder cortar O cabelo Né E vai ter vlog Para vocês Eu vou gravar No dia lá Né Tiberio Beijo Tá E a gente vai cortar Assim Este cabelo Tá bom Então eu vou colocar Meu almoço agora Palhaça Eu vou colocar Meu almoço agora Vou colocar Almoço de Rian E olha A sessão do cinema Que até agora Eu não olhei Para ver o horário Do Homem-Aranha Para a gente poder Ir para o shopping Chegou a hora De almoçar Vamos almoçar Né Olha isso Olha Gente Esse creme Ficou Um espetáculo Olha Olha o creme Olha Bem Cremozinho Olha Com um arrozinho Hum Um franguinho Hum Que delícia Ó Ó Hum Hum Rian Oi Tá gostoso do frango Tá Tá Muito Você não tá comendo o creme Né Sim Então meus amores Vamos almoçar Né Que daqui a pouco Eu só pego a sessão do cinema Quatro horas Daqui a pouco eu vou sair O bom É que o cinema É perto Tá bom Então Eu vou almoçar Querem vir almoçar comigo Pode vir com a 10 Olha Só para me arraçar vocês Mais um pouquinho Meus amores Devidamente pronta Tá Esses cabelos Não colabora Esse daqui Porque o de cá Tá colaborando Deixa eu me afundar Esse é o cabelo Né Então Devidamente pronta Conter o cabelo Todo andulado Quando eu faço os cachinhos Né Vamos Pro shopping Pegar a sessão de 4h25 São exatamente 3 horas Então a gente vai subir agora Tô esperando só Rian terminar de assistir Mogli Pra gente poder subir E o cabelo fica assim Né E ó o look da pessoa Luzinha branca Shortinho É claro né Tem que ter o shortinho E Tênis Por quê? Porque eu adoro Tênis Olha quem tá ali Preguiça Foda 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 Esse é o look da pessoa Pra ir pro shopping Então bora pro shopping Né Passear E curtir um pouquinho Aí o filhote Esperar ele terminar De assistir Mogli É o poder Ai Sai E vamos lá Pior que Eu comi Bastante Então eu não vou poder Me esbaldar No Burger King Hoje Porque eu comi bastante Eu sei quem vai querer Mas eu vou ficar Na minha Acho que hoje Eu vou comer só Batata E vamos assistir Como Treinar o Seu Dragão 3 Eu adoro Adoro Banguela Né O Dagon Bolzê Não tá em cartaz ainda Então O Como Treinar o Seu Dragão Tá em cartaz Então vai ser ele mesmo Que Aí a gente vai assistir Rian deixou a toalha Em cima da cama De novo E Vamos lá Vou dar um pausa Nesse Mogli Dele Quando ele chegar Ele assiste Porque senão A gente vai chegar Atrasada no cinema E aí meninas Vem comigo Fale aí Você vai assistir o que? Você vai assistir Como Treinar o Seu Dragão Não Porque eu não vou ficar Duas horas de relógio Assistindo Goku Quatro horas Você vai assistir Como Treinar o Seu Dragão E não reclamar O Dragão voltou Não Eu já comprei Você vai assistir Como Treinar o Seu Dragão Pode até botar o Goku Na casa Chora não bebê Que você vai assistir Ai você vai estar me espetando Senão eu vou botar Vai me espetando Você vai assistir Como Treinar o Seu Dragão Não Você não vai ver Dragon Ball Você vai assistir Dragon Ball? Vai Vai nada Eu ingresso aqui Como Treinar o Seu Dragão Para me pagar Do dia de Aquaman Viu? Eu amo Se eu queria assistir Aquaman Ele não quis Eu quero assistir É boa noite Ai a mãe Quer levar o filho Para o shopping Para assistir filme E qual é o filme que você queria assistir? Dragon Ball Super Mas qual é o filme que você vai assistir? Treinar o Seu Dragão Por que? Porque eu não queria assistir Porque a mamãe não vai ficar quase três horas E você também está se me engano porque eu não deixei você assistir Aquaman Eu vim para o cinema com ele Eu vim para o cinema com ele Eu fui obrigada a assistir Qual foi? Wi-Fi Ralph Wi-Fi Ralph Porque ele não queria assistir Aquaman Então Ele hoje vai assistir Como Treinar o Seu Dragão Porque mamãe Estou aqui Mamãe não vai ficar quase três horas de relógio assistindo Dragon Ball Vem no Goku Vai me assistir eu mesmo Vai me assistir eu aqui E você sei como é que veio Ena Não vou Já comprei E você vai assistir? Boa noite Vai assistir como Treinar o Seu Dragão Como você me pagar do Aquaman Tá vendo? Você foi lá e assistiu Eu assisti o que? Você também foi aqui assistindo o computador Pois é Pois é Eu assisti o filme com ele no sábado e na segunda eu vi assistir eu comei sozinha Hehehe Então chame teu pai para assistir Será que eu gostei com você? Porque eu não vou assistir duas horas e meia Não imagino duas horas e meia Vendo Goku Vendo Goku e Pop Vendo Goku Não Vai Não Vai Vai Para quem estava reclamando? Não E agora? Boa noite Tá lanchando o monstrinho? Ei monstrinho Eu assisti o filme todo Tá vendo? Foi reclamar Mas pelo menos o filme já era boneco O filme foi bola Eu já assisti o doido, o treino Tá bom Vamos manchar? Agora sou só pessoal Vamos engordar Minha Obrigado.